Pra você que nos recebe aí na sua casa, no seu celular, não é verdade? Festa e churrasco, festas e churrascos, na verdade, né? São interrompidos pela polícia militar, porque a polícia militar, nesse final de semana, intensivou, né? Fez o intensivo aí de operações e atendimentos também a denúncias pessoal que não tá respeitando a pandemia. Põe na tela, por gentileza, produção, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, tá? Olha só, a informação em tempo real pra você, várias pessoas, inclusive, autuadas, tá? Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias. Dá uma olhada aí, lembrando, hein? Com o cerco se fechando aí, justamente nessa questão da pandemia, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, pra você que está recebendo a notícia em tempo real aqui no nosso programa NPTV Notícias, a notícia não para pra você, viu? Pra você que tá nos acompanhando. Dá uma olhada aí na operação. Operação que envolveu a prefeitura, tá? Pra você que tá nos acompanhando. Envolveu também a polícia militar, que fizeram várias visitas na nossa cidade de Santo Antônio da Platina.